O homicídio aconteceu por volta de 3h50 da madrugada de sexta para sábado, neste bar que fica na avenida Rio de Janeiro, em Sarandi. Segundo informações, a vítima, Jefferson Oliveira dos Santos, de 21 anos, estava sentado com mais dois amigos bebendo, quando o homem chegou armado e disparou por várias vezes com sua pistola contra Jefferson, que caiu já sem vida. Cerca de 16 tiros acertou o jovem. A pessoa apresentava lesões perforocontuzas, com características reproduzidas por armas de fogo, projetos de armas de fogo, na região do tronco, membros superiores e membros inferiores. No exame superficial foram constatados cerca de 29 lesões. A polícia militar também esteve no local e tem mais detalhes sobre este homicídio. Por volta das 3h da manhã, um rapaz chegou neste estabelecimento comercial aqui, sentou na mesa e pediu uma bebida. E enquanto o proprietário foi apanhar essa bebida, quando ele ouviu vários disparos e quando ele retornou, o rapaz já estava caído no chão, todo ensanguentado. Ele acionou a polícia militar e a polícia militar veio até o local e acionamos também uma equipe do SEAT. Mas quando nós chegamos, o rapaz já se encontrava sem vida. É uma quantidade muito grande de disparos de arma que foi feito contra ele. E com certeza alguém conhecia ele, porque haviam outras pessoas na mesa, sentado com ele, e essas pessoas nada sofreram. Está difícil para conseguir informações, mas com certeza, muito em breve, as pessoas irão entrar em contato com a polícia militar, com a polícia civil aqui de Sarandi. Com a polícia militar pode ser entrado em contato através do telefone 181. Qualquer informação que tenha para desvendar este homicídio aqui, é só entrar em contato com a polícia militar que nós estaremos para atendê-los. A polícia militar que nós estaremos para atendê-los. A polícia militar que nós estaremos para atendê-los.